Fala nação rubro-negro, isso aqui é o Flamengo, pós-jogão do Megão aí, amassamos o Grêmio na casa deles, ó, com um a menos e com os jogadores contestados, ganhamos de 4 a 0 aí, fala um pouquinho desse jogo aí, Thiago. Amassamos! Fala aí, manretinha. Não tem essa parada, é vago, é vago. Fala aí, Alain. Cara, não adianta tentar, o menos um, o menos um, pensado que iria ouvir pra cima e conseguir uma coisa aí, tomar uma fumada. 4, 4. Fala aí, Thiago. Só 4. Só 4. Só 4. Isso aí, Nassão. Já estamos nas semis de final, não tem como o Grêmio reverter, nação. Tem não, impossível. Gol do Bruno Viana, que jogou bem hoje, fez um golaço. Michael, que entrou no lugar do Bruno Henrique, se machucou, jogou pra caraca. E o golaço do Rodinei de cabeça? Top. Rodilindo! Rodilindo, isso aí. E depois, o Vitinho, que entrou muito bem. É isso daí, nação rubro-negro. O Flamengo fez o primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo o Flamengo dominou, amassou, né? Aí eu tava vendo os comentários, tá falando aí, ó, o Grêmio entrou mal no segundo tempo. Não, o Grêmio é fraco. O Flamengo que entrou mal desde o primeiro tempo. O Flamengo acordou e amassou. Poderia ser assim, perdeu muito gol. Verdade. Então é isso, nação. Vamos encerrar esse vídeo aí, feliz pra caraca, que nem muito o que falar. 4, dentro da casa deles. 4? 4, em compratura. Em compratura. Isso aqui é o Flamengo! Jóa! Jóa! Jóa!